Hi, everyone! Welcome! Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês completa aqui no método do Inglês com a Lígia. Bom, toda quarta-feira, às 16 horas, a gente tem esse encontro marcado aqui no canal do Inglês com a Lígia. Eu trago uma super aula de inglês para vocês e um material junto. Eu não sei se vocês todos já têm os materiais, o material dessa aula em mãos. É um material lindo, preparado especialmente para vocês. Bom, o tema da nossa aula de hoje é como descrever a sua casa ou o seu apartamento. Então, é uma aula de muito vocabulário hoje. A gente vai treinar, então, novos vocabulários, pronúncia desses vocabulários e ainda eu trago um desafio de listening. Nós vamos ouvir uns áudios aí, fazer uns exercícios juntos. Porque aqui no Inglês com a Lígia, a gente não só aprende inglês, a gente vive a experiência de falar um novo idioma. E inglês abre portas, né? Se você fala inglês, se você se comunica em inglês, você pode dominar o mundo. Nada vai te parar, nada vai te impedir. Então, piso onde eu piso, vem comigo para mais uma aula de inglês completa no meu método. Quem está ao vivo aqui comigo? Maurete, finally I'm here. So, welcome, my dear. Vanusa, hi. Are you still in Brazil? Or you have already gone away? So, Cris, good evening. Valéria, Magdiane, Jéssica, hello. Caricelli, good afternoon. Jefferson, hello, my girl. Okay, hi. Cheguei, é isso aí, Seve Silva. Cineia, Yuri, Alba, Elga, Iara. Good afternoon. Very good, the material. Yes, the material is very special for you. Hi, Maria José Amorim. It's English class, okay? It's an English lesson today. Cláudio está aqui também, Elizabeth. O pessoal está chegando. Bem, antes de começar a nossa super aula, eu quero que vocês deixem aquele like, um super like aí, e vocês podem compartilhar essa live com todas as pessoas que vocês conhecem. Então, aqui embaixo do vídeo tem lá escrito compartilhar. Clique ali e envie essa aula para quem você conhece. Afinal, todos nós merecemos falar inglês, né? E ninguém pode perder essa oportunidade de ter uma aula de inglês de graça toda quarta-feira às 16 horas. Então, bem-vindos todos que estão aqui chegando. Elizabeth falou que ainda não sabe nada de inglês, então você está no lugar certo. A gente está aqui para aprender. E eu sei que começar algo do zero nos causa, às vezes, um desconforto, né? Mas é muito legal quando a gente aprende algo novo, a gente se desafia, a gente se testa, e a gente descobre que a gente é, sim, capaz de aprender novas coisas. E a gente precisa se desafiar sempre. Então, bem-vindos todos vocês, mesmo que vocês ainda não falem nada de inglês. Ok? Hi, I've done it. Good afternoon, everyone. Já compartilharam, então? Já deixaram o like de vocês? Vamos lá, começar uma super aula de inglês. Com certeza, né, Elizabeth? Ah, a gold girl. Bom, então, bem-vindos a essa aula que se chama Como descrever a sua casa ou seu apartamento em inglês. Então, nós vamos falar de algo que nos cerca, né? A gente está sempre dentro de casa e a gente vai aprender esse vocabulário do dia a dia. Porque aqui no Inglês com a Ligia, a gente aprende o inglês da vida real. Tá bom? Vocês vão usar isso o tempo todo. Então, só um recadinho. Se vocês ainda não têm o material dessa aula que está lindão, para vocês terem acesso a esses materiais, é só entrarem nos grupos VIP do Inglês com a Ligia no WhatsApp. A gente compartilha os materiais sempre no WhatsApp com vocês. Então, entre nos grupos, olha, do Inglês, esse é em Inglês com a Ligia e a gente envia. E aqui embaixo do vídeo, você encontra tanto o link do WhatsApp quanto o link do WhatsApp. O link para vocês entrarem nos grupos e pegarem os materiais, tá bom? Onde estão os likes, né, Valéria? Vamos deixar os likes aí. Olha lá. Ah, eu não copiei a foto. Vocês me mandam a fotinha? Eu vou abrir o Instagram aqui também no Inglês com a Ligia para o pessoal de lá vir para a nossa super aula. Deixa eu ver, acho que eu consigo... Não, precisa do recadinho do ao vivo. Me manda ou no Slack ou no WhatsApp que eu pego. Então, vamos começar. A Crista aqui, welcome, my dear. Então, nossa aula de hoje. Curso básico de Inglês. Como descrever sua casa ou apartamento em inglês. Tá? A gente começa com uma simples definição e que causa muitas dúvidas. Ligia, qual é a diferença de house e home? House e home. Me coloquem aí nos comentários se você conhece a diferença exata de uma palavrinha para outra. Porque as duas a gente pode traduzir como casa em português. Mas tem sim uma diferença, tá bom? Então... Ah, não tem a tela disso? Tem sim. Ah, esse é outro título. What does your house apartment look like? Pode pular esse e depois a gente volta nesse. Só vou mudar uma ordem. É, esse aí. Então, vamos começar com a definição de house e home. Amália, I always send your videos to my son. We love English. Oh, thank you, Amália. Thank you very much. Deixa eu ver aqui o pessoal colocou. Amália, e aí? Quero ver. Vocês sabem a diferença? Olha lá. Home seria o lar. E a Edna colocou assim. House é casa. Home é o lar. É bem isso mesmo, viu? Deixa eu só salvar essa imagem, colocar aqui. Então, eu trago a definição. House é a casa, né? Mas quando a gente fala da estrutura dessa casa, a parte de concreto, digamos, a parte estrutural. Essa é a house. É a construção onde as pessoas vivem, que normalmente tem quarto, banheiro, cozinha, sala, etc. House é o lugar concreto, sem sentimento ou emoção envolvidos aí. E eu trago um exemplo pra vocês. Ah, eles estão construindo seis novas casas no final dessa estrada, da nossa rua, da nossa estrada. Então, seis novas casas, eles estão construindo seis novas casas. Então, a gente se refere à construção aí, tá? Agora eu trago a definição de home pra vocês. Deem uma olhada. Ao vivo. Mudo aqui. Vamos lá. E o home? Pode pôr no home agora. Agora, o home é o lugar onde a gente vive, que nem sempre é uma casa, né, gente? A gente pode viver em qualquer lugarzinho, talvez. Então, esse é o home, é o lugar onde a gente vive. Não necessariamente uma casa. Pode ser um apartamento, um trailer, um barco. Enfim, pode ser assim de maneiras diversificadas. Geralmente, a palavra home está associada, então, ao aconchego, onde você se sente ligado. Então, vem toda a emoção pra essa palavrinha. Seria mesmo o nosso lar. Home, sweet home. Lar, doce, lar, né? Então, você está em casa agora? Are you at home now? Normalmente, a gente usa com essa preposição at. Eu trabalho em casa. I work at home. Eu estou em casa. I'm at home. Actually, I'm not at home. Então, na verdade, não estou em casa agora. Estou no escritório. Tá? Então, diferença de house e home. Então, aqui hoje, nessa aula, a gente vai aprender a descrever a nossa house. Se você não mora em uma house e mora em um apartment, a gente também vai falar sobre isso. Ok? Home é o nosso lar. É isso aí, Jus Maria José. O pessoal do Insta vem aqui pro YouTube. They are building six new houses at the end of our world. E aqui, are you at home now? Vamos, então, pro título. Eu quero perguntar pra vocês aquela perguntinha. Como que é a sua casa ou o seu apartamento? Olha essa pergunta em inglês. Fica assim. What does your house look like? O verbo look, to look, pode ser o verbo olhar. To look for, o verbo procurar. To look like é parecer. Então, eu pareço com alguma coisa. Agora, como é que é a sua casa? Como ela se parece? Seria mais ou menos isso. Então, to look like é o se parecer. Então, como é a sua casa? Como que ela se parece? What does your house look like? Se você mora em um apartamento, What does your apartment look like? Tá? Então, eu só trago essa perguntinha pra introduzir aqui a nossa super aula de hoje. Nós vamos trabalhar com os vocabulários pra gente descrever a nossa casa. Então, vamos descrever nossa casa ou nosso apartamento. Em inglês, let's describe our houses or our apartments. Eu falei no plural, mas aí tá no singular, né? Let's describe our house, our apartment. Que tal a gente descrever? Pra isso, a gente tem que conhecer os cômodos da casa, né? Então, a gente começa com a sala. Sala, em inglês, a gente fala living room. Living room. Vocês podem escrever nos comentários e também repetir comigo. Então, living room. O quarto, já vem com a palavrinha cama aí, né? Que é bed, bedroom, bedroom, que é o quarto, quarto de dormir. Agora, o pra tomar banho, que já vem com a palavra banho aí, que é o bath, bathroom. Então, tem esse som de TH em inglês, que a gente assopra com a língua atrás dos dentes. Bath, bathroom. Olha a diferença. Bedroom, bathroom. São lugares totalmente diferentes numa casa, hein? Agora, a sala de jantar. Dining room, dining room. O escritório, office. Garage, garage. E o quintal, yard, yard. Eu posso falar que o quintal da parte de trás da casa, eles colocam o back, que é atrás. Backyard, backyard. E yard é a área externa de uma casa. Tô gostando de ver vocês treinando aqui nos comentários, hein? Muito bem, Virginia, Maria José, Caricelli. Very good. Mais uma vez, a leitura dessas palavrinhas e vocês repetem comigo. Let's describe our house, our apartment. Living room, bedroom, bathroom, kitchen, dining room, office, garage, yard. Ok? Então, aprendemos o vocabulário aqui das principais, né? Dos principais cômodos de uma casa. Daria para detalhar mais? Sim. Mas a gente está aqui, olha, começando, né? Para a gente não sofrer. Então, algumas poucas palavrinhas e a gente vai trabalhar tudo isso. Inclusive, num desafio de listening. Bom, se você mora em um apartamento, né? Você pode falar que você mora no térreo ou em alguns andares. Pode ser na cobertura, térreo ou em algum outro andar. Eu moro em um apartamento. E eu moro no nono andar. Então, como que eu falo tudo isso? Eu moro em um apartamento. I live in an apartment. I live in an apartment. Então, eu moro em algum lugar. I live in. Como apartamento é uma palavrinha que começa com vogal, Então, eu vou usar esse an, an apartment, que fica um apartamento. No segundo andar. Então, para a gente falar dos andares, a gente vai usar a preposição on. On the second floor. Então, floor são os andares. First floor, second floor, third floor, fourth floor, Fifth floor, fifth floor, sixth floor. E aí, a gente usa os números ordinais em inglês. Que são os números e o finalzinho é um TH. Então, a gente faz aquele assoprinho. Nineth floor. Eu moro no nono andar. Nineth floor. Tá bom? Então, só o primeiro e o segundo que não tem essa regrinha. First floor. Second floor. Third floor. E o terceiro também. Do quarto em diante, pega o número e coloca o TH. Fourth, fifth, sixth. E aí, vai assim por diante. Ok? Olha lá. Coloca o TH no final do número aí. On the fourth floor. A Miriam também. Entrei na aula. Uhul! Ana Dalva mora no segundo andar. Second floor. Second floor. Se você mora na cobertura, você fala top floor. Top floor. E se for no térreo, ground floor. Ground floor. Tem muita gente que mora em prédios, mas no térreo, ground floor. E se for no topo, top floor. Ok? Um pouquinho para a minha esquerda, senão saio do vídeo, né? Fui demais. Ai, Flávio falou que não vinha, mas veio. Welcome. So, do you live in a house or in an apartment? I live in an apartment. I live on the ninth floor. What about you? Ai, Lígia, eu moro numa casa. Então, como que eu falo? Se eu moro numa casa e essa casa é um sobrado. Olha que legal. Eu acho essa palavrinha um must em inglês. Nossa, usei uma expressão antiga, hein? Um must. Casa sobrada, né? De dois andares, eles chamam uma casa de duas histórias. Olha que interessante. Two story house. Você conta duas histórias aí na sua casa, né? Então, sobrado em inglês. Two story house. Two story house. Então, eu moro em um sobrado. com uma linda varanda. Sabe, varanda de apartamento ou essa varanda de quarto numa casa de sobrado? A gente chama de balcony. Balcone. Então, I live in a two story house with a beautiful balcony. Ok? Vocês estão acompanhando? Tem perguntas? Se vocês têm dúvidas, podem perguntar, viu? If you have any question, please let me know. I live in a two story house. Very good, Maria da Glória. Júlio. Não é você não, hein, Júlio? Esse aqui é o Gonzales. Esse aqui é o Máximo. Helena, se você se refere à sua casa, né? A parte da construção. Minha casa é bonita. Aí você usa o house. Aí você se refere ao lado afetivo aí da sua casa. I live in a house. I live in a two story house. Cuidado, é story. Story com o Y no final, tá bom? Amazing class. Thank you. Bom, então a gente aprendeu aqui a diferença de apartment. Se tem floor, first floor, second floor, third floor, ground floor, top floor e uma casa. A house, two story house. E a gente aprendeu ali os cômodos da casa. Vamos para o nosso primeiro desafio de listening. Ai, que legal. É um exercício bem legal. A gente vai compartilhar com vocês agora quatro plantas de casa, tá bom? Vocês vão olhar a imagem aí. Temos a planta A, B, C, D. Vocês podem olhar essa planta já e analisar. É assim que você tem que fazer um exame de proficiência, por exemplo. Antes de se atentar ao listening, olhem as imagens para você já ter consciência do que você vai ouvir. Então, na primeira, a gente tem uma planta maiorzinha, né? Tem kitchen, living room, bedroom, bathroom e bedroom. Tem two bedrooms, dois quartos. A B, pequenininha. Living room, bedroom, só. Nossa, não tem mais nada. C, living room, só tem uma sala, gente. E D, bedroom, bedroom e acabou. Dois quartosinhos. Então, a gente vai ouvir um áudio agora de pessoas descrevendo a casa deles. Então, tem uma conversinha ali, olha. Pegue algumas palavras-chave que ajudem, que ajudam a identificar de qual planta eles estão falando. Let's do it. So, listening. People are describing their apartments. Let's go. What's your apartment like, Ken? It's comfortable, but it's pretty small. There's only one room. Really? Don't you have a bedroom? No, I sleep in the living room. What about your cat? She sleeps in the living room, too, right next to me. Two. What's your new apartment like, Celia? It's really big. I love it. How many rooms does it have? Lots. It's got two bedrooms, a living room, and a huge kitchen and bathroom. Sounds great. So, when can I come and stay with you? Three. Do you like your apartment, Joe? Not really. It's very small. Really? Yeah. There's just one bedroom and a living room. That isn't so small. How many people live with you? Seven. Seven? Wow. Four. Do you live with your sister, Ellen? Yes, I do. What's your place like? It's nice. There are two bedrooms. A big one and a small one. That's great. Yes, but I have the small one. Oh. So, so, how was that? Como que foi, gente? Esse desafio aí de listening. Eu sei que algumas pessoas me contaram que estão começando do zero. Mas deu pra entender essas palavrinhas que a gente aprendeu hoje? Me contem aí nos comentários. Deixa eu ver o que eu fiz com a minha... Ok. Eu preciso ver os comentários pra ver o que eu fiz. O que eu fiz aqui, gente? Oh, my gosh. Ok. Now... It's running again. It's working. Olha lá, pessoal, dando as respostas, hein? Muito bem. Então, deixa eu ver. A Rosemary colocou aí o gabarito, hein? Um C, dois A, três... Três, 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 três D e B. Vamos ver. Vamos ver. Very top. No C, moram sete pessoas. Isso. B, A, C. Deixa eu ver. Yes, I understand very well. Eu já entendi. Que bom, Carolina. Agora a gente vai tocar cada trechinho. Eu vou conversar com vocês e a gente já checa as respostas. Então, vamos lá. Ah, once again, mais uma vez, Júlio. One. What's your apartment like, Ken? It's comfortable, but it's pretty small. There's only one room. Really? Don't you have a bedroom? No, I sleep in the living room. What about your cat? She sleeps in the living room, too. Right next to me. Two. É isso aí. Esse aí já está com a resposta, na verdade, né? Mas está lá o diálogo, olha. What's your apartment like, Ken? Como que é o seu apartamento? It's comfortable, but it's pretty small. There is only one room. It's pretty small. É bem pequenininho. Tem só um quarto, um cômodo. Really? Don't you have a bedroom? Jura? Você não tem um quarto? No. So, I sleep in the living room. Eu durmo na sala. What about your cat? A preocupação da mulher. E o seu gato? She sleeps in the living room, too. Right next to me. Minha gatinha também dorme na sala, bem ao meu lado. Então, a um já está com a resposta aí, né? Então, a um se. Um se. Então, um cômodo só. Living room. Let's continue. It's really big. I love it. How many rooms does it have? Lots. It's got two bedrooms, a living room, and a huge kitchen and bathroom. Sounds great. So, when can I come and stay with you? Three. Number two. Ops. Number two. Tem gente falando assim, Meu Deus, isso é aula básica de inglês. É que aqui, né? Numa live, vem pessoas de vários níveis. Então, eu acabo mesclando. Parte bem simples e alguns desafiozinhos. Para quem está começando, o desafio é entender somente as palavrinhas que a gente acabou de aprender, tá bom? Não precisa entender tudo. E você está tendo contato ali com o inglês. Isso aí já ajuda bastante. Então, number two. What's your new apartment like, Celia? It's really big. I love it. Bom, ela já falou que é bem grande. Really big. Então, já dá dica aí, né? Para o que a gente tem. How many rooms does it have? Quantos cômodos tem? Muitos. Lots. It's got two bedrooms, a living room, and a huge kitchen, and bathroom. Então, tem dois quartos, uma sala, uma cozinha enorme, huge, a huge kitchen, e o banheiro, bathroom. Nossa, parece ótimo. Sounds great. So, when can I come and stay with you? A pessoa já aproveita e se convida, hein? Quando que eu posso ir ficar com você? Tá? Então, number two. Que letra aqui é? Two. A. Então, número dois é a letra A. Ok? Vamos agora para o três. Three. A pergunta então é, você gosta do seu apartamento, Joe? Do you like your apartment, Joe? Não muito. É muito pequeno. Not really. It's very small. Really? Jura? Yeah. There is just one bedroom and a living room. Tem só um quarto e uma sala. Aí, ela fala assim, nossa, mas não parece tão pequeno, né? Quantas pessoas moram com você? That isn't so small. How many people live with you? Ele fala que sete pessoas moram com ele em um quarto e uma sala, gente. Imagina isso. Seven. E aí, ela fica surpresa. Seven. Wow. Então, o problema não é o apartamento, né? É o número de pessoas que estão ali. Então, seven people in one apartment. Então, três, letra B. É isso? Letter B. Very good, Ana Felipe. E agora o quatro. Vamos lá. Do you live with your sister, Ellen? Yes, I do. What's your place like? It's nice. There are two bedrooms. A big one and a small one. That's great. Yes, but I have the small one. Oh. É sempre um desapontamento, né? Oh. Então, a pergunta é, você mora com a sua irmã, Ellen? Do you live with your sister, Ellen? Sim. Yes, I do. Como que é o seu lugar? What's your place like? Ah, é legal. Tem dois quartos. Um grande e um pequeno. It's nice. There are two bedrooms. A big one and a small one. Oh, é legal. That's great. Sim, mas eu fico no pequeno. But I have the small one. Oh. Bom, então, temos aí dois quartos. Um grandão e um pequeno. A small one and a big one. Então, number four. Letter D. Então, letra D, número quatro. Nossa, eu tenho uma pronúncia maravilhosa. Que linda. Todo mundo pode falar. Viewingless. Trust me. You can if you want. So, a small one. A small and a crowded apartment. Number three. Number three. That's it, Ana Felipe. Very good. Gostaram desse primeiro desafio? Então, a gente aprendeu aqui os cômodos de uma casa ou apartamento. The rooms. Living room, kitchen, bedroom, etc. Agora, a gente vai aprender o vocabulário. Do que é que tem em cada um desses cômodos? Então, começando aí pelo banheiro, hein? Banheiro, em inglês, como a gente já viu, é o bathroom. Lígia, mas qual que é a diferença de toilet, restroom, bathroom? Bathroom, como o nome já diz, tem um banho. Bath. Então, é onde a gente toma um banho. Normalmente, é o banheiro da nossa casa. Banheiro público, que a gente encontra nos restaurantes, enfim, a gente chama de restroom. Ou eles podem usar a palavra do francês, toilet. Mas, toilet, em inglês, eles consideram o vaso sanitário, tá? Então, seria o nosso lavabo, né? O toilet. Tem só o vaso e a piazinha, ok? Então, vamos lá, começando com o que tem no bathroom. In the bathroom, there is. E aqui eu já ensino outra estrutura. Esse é o verbo haver, existir, ter. Então, a gente fala em inglês o there to be. Se é uma coisa, a gente usa no singular assim. There is. There is. E se for plural, caso, ah, meu apartamento tem dois quartos. Aí, a gente usa there are. There are two bedrooms in my apartment. Ok? Então, there is, there are. Aqui só tem uma coisa dessa em cada banheiro. Então, a gente manteve o there is. There is. Então, vem comigo. In the bathroom, there is. A toilet. A shower. A bathtub. A sink. A cabinet. Então, aqui são algumas coisinhas que tem num banheiro, né? O vaso sanitário. A toilet. Um chuveiro. A shower. I will tomar banho. I'm going to take a shower. Uma banheira. Bath tube. Eu gosto do inglês porque ele vai juntando as palavrinhas, né? É um tubo de banho. Virou a banheira. Bath tube. A pia. Sink. E essa palavrinha, normalmente a gente troca ali da pronúncia com o verbo pensar. I think. Sink. I think. Sink. Então, vocês podem usar essas duas palavrinhas para treinar a pronúncia. Eu acho ou eu penso. I think. E pia de cozinha ou banheiro. Sink. E o armário do banheiro. Cabinet. Cabinet. Às vezes eles chamam de medicine cabinet. Eu não sei se vocês já observaram em filmes e séries. Eles querem, assim, se drogar com remédios, né? Querem. Ah, estão nervosos. Vão tomar vários remédios. Eles abrem o quê? Um armário do banheiro. E lá tem um monte de remédio. Em casa, se eu morasse lá, ia estar vazio. Porque eu não tomo zero remédio. Então, medicine cabinet. Ou cabinet. É o armário do banheiro. Ok? Bom, agora a gente vai para o quarto. In the bedroom, there is. No quarto. In the bedroom, there is. A bed, que é a cama. A matrice. Alguém sabe o que é o matrice? Não dá nem para adivinhar. É bem diferente do português, né? A dresser. Esse tem sentido, se você já conhece o inglês um pouquinho. O verbo se vestir é to dress. To get dressed, né? O vestido é dress. É a cômoda, onde você guarda as roupas. Dresser. E o armário, o guarda-roupa, né? De um quarto é wardrobe. Bem diferente também. Wardrobe. E alguém sabe o que é o matrice? Você chuta aí? Não. Matrice é o colchão, gente. Bem diferente, né? Então, a bed, a matrice, a dresser, a wardrobe. Lígia, mas o meu quarto tem mais coisas. Sim, mas esses objetos aqui já configuram um quarto. Ok? Muito bem, Rosemary. Um colchão. E o wardrobe é o guarda-roupa. Agora, a gente vai para a nossa cozinha. Let's go to the kitchen. E eu vou confessar algo para vocês. Toda vez que eu falo cozinha, eu tenho que parar para pensar antes, para eu não falar galinha em inglês. Porque eu sempre tenho que pensar chicken or kitchen. Para mim, gente, olha, toda vez eu paro e penso antes de falar. É muito engraçado. Então, let's go to the kitchen. Ok? In the kitchen, there is a stove. O que é um stove? A microwave. Wave é onda, gente. A gente pode falar a onda do mar. Wave. Sabe as missas? Miss Brasil, não sei o quê. Quando elas fazem assim, o acenar, em inglês eles chamam de two-wave. Two-wave. E aqui, microwave, que é o micro-ondas. Ok? Geladeira. Refrigerator. Refrigerator. Tá? Bem grandinha essa palavra. Refrigerator. Aê, stove. É o fogão. Eu não falei a tradução, né? A stove. Fogão. Microwave. Micro-ondas. E refrigerator. É o refrigerador. Geladeira. A table. Uma mesa. Some chairs. Algumas cadeiras. E o armário da cozinha. A cupboard. 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 Ok? Vamos mais uma vez, que na cozinha tem mais coisa, né? In the kitchen, there is a stove, a microwave, a refrigerator, a table, some chairs, e a cupboard. Ok? Muitas palavrinhas, hein? E agora a gente vai pra sala. Ah, me falaram, ah, o stove não é o forno? Não, o forno é oven e não tá aí, né? Oven. Que normalmente o forno pode vir junto do fogão. Os modelos mais antigos, agora mais separadinho, né? Oven and stove. Na sala, agora, a gente encontra a sofa, sofa, a coffee table. Coffee table é aquela mesinha de centro. A TV. E nas casas aí, de pessoas curtas? A piano. Da onde eu tirei isso? Porque eu acho que aparece no exercício aí. É piano, ok? Mas, pode ter mais coisas. A sofa, coffee table, TV, a piano. Ah, o home theater. Theater, ou teacher, né? A diferença aí é que a gente chama aquele objeto de home theater. É que seria o teatro em casa, né? A gente traz o cinema, o teatro pra casa. Então, cuidado com a pronúncia. Theater e teacher. Teacher. É bem limpinho o som aqui, ok? Me falaram assim, Lígia, mas não seria there are? Mas se tem um sofá só? There is a sofa. There is a coffee table. There is a TV. There is a piano. Tá? Então, se eu estou citando um objeto só de cada, eu posso usar o singular. There is. Ok? Então, vamos lá. Vocês se lembram de tudo agora? De todas essas palavrinhas, porque eu trago mais um desafio de listening pra vocês. Me perguntaram aqui como que é lareira. Ai, tem gente muito chique. É no sul, tem, né? É fireplace. Fireplace seria o lugar de fogo. Em inglês é ótimo, né, gente? O jeito que eles dão o nome pras palavrinhas. Então, fireplace é a lareira. Ok? There are two sofas. A coffee table and a TV in my living room. Perfect, Lisandro. A Ana Felipe. There is a carpet. Também. There is a piano. I really like to stay in my room. Very good, Fabi. Fireplace. Yes, Luzia. Yuka Silva, welcome. Bem, então a gente aprendeu o nome dos objetos em cada cômodo de uma casa. Agora eu trago mais um desafio de listening aí pra vocês. Olha que legal. Listening. People are describing their apartments. Vocês vão considerar a primeira coluna com a segunda. Eu vou tocar o primeiro pedacinho e vocês têm que escolher. É a primeira cozinha ou a segunda? Então, é letra A ou B? Vou tocar o segundo. Vocês vão considerar os quartos. A pessoa está descrevendo o quarto A ou o quarto B. E assim por diante. Depois é uma living room. A or B. E depois é um bathroom. Eles estão falando do A or B. Então, pay attention. Prestem atenção. Ai, Luzia, mas eu estou muito começando em inglês. Então, tente pescar algumas palavrinhas que você aprendeu hoje. Esse é o primeiro desafio. A gente nunca começa algo sendo bom naquilo. A gente se torna bom. E eu estou vivendo isso. Comecei crossfit e estou me sentindo horrorosa. Eu estou muito ruim no crossfit. Mas toda vez que eu estou lá, eu falo assim, eu olho, vou ficar boa. Eu vou continuar. Então, estão começando? Vocês não vão estar fluentes, tá? Pode ter certeza. Mas pé no chão. Qualquer palavrinha que vocês identificarem já é um plus. Já é maravilhoso. E aí, a gente pode ir comemorando cada vitória. Ok? Então, vamos lá. Listening. One. Does the kitchen have everything you need? Like a stove and a refrigerator? There's a stove, but not a refrigerator. I need to buy one. Two. You don't have a bed in your bedroom? Well, I have a TV, but for now, I only have a mattress on the floor. Really? Three. We don't have much furniture yet. We don't even have a sofa in the living room. Hey, I've got one I can sell you. Really? Great. Four. The bathroom is very small. There's just a shower and a toilet. You can come and take a bath at my place anytime. Thanks. I probably will. Wow, what about this? E aí, alguém identificou alguma coisa? A primeira já está com a resposta no material de vocês aí, né? Já está com a resposta aí na tela. E aí, alguém identificou? A Luzia falou dois letra A. Três letra A. Kitchen or chicken? Kitchen, hein, Carol? E aí, alguém mais arrisca chutar? Faz quanto vocês estão num teste? A gente vai tocar mais uma vez esse áudio e a gente já vai ensaiando junto ali, olha. A Luzia falou aqui 4B. Vamos ver. Muito bem, Luzia. Está super participativa aqui. Cadê o pessoal? Tem 160 pessoas ao vivo aqui comigo? Quero ver todo mundo escrevendo aqui alguma coisa. Aí, Rosemary, Jerry, Fabi. Agora sim, as respostas estão chegando. Então, vamos lá, Júlio. Toca a primeira parte, separadinha das outras. Um, does the kitchen have everything you need, like a stove and a refrigerator? There's a stove, but not a refrigerator. I need to buy one. Two. Is the kitchen have, does the kitchen have all the things you need? There is a stove, but not a refrigerator. Então, perguntou aí, na cozinha tem tudo o que você precisa? Ela falou, there is a stove. Tem um fogão, but there isn't a refrigerator. I need to buy one. Então, não tem uma geladeira, eu preciso comprar uma. Então, one, be, já estava aqui. Agora, number two. You don't have a bed in your bedroom? Well, I have a TV, but for now I only have a mattress on the floor. Really? Three. Bem simples esse. Ela falou assim, you don't have a bed in your bedroom? Você não tem uma cama no seu quarto? You don't have a bed in your bedroom? Ah, ele falou que agora ele só tem um colchão. I only have a matress. Matress. Aquela palavrinha diferente, né? Que eu citei agora há pouco. Então, ele só tem um colchão. Então, number two. A. Three. We don't have much furniture yet. We don't even have a sofa in the living room. Hey, I've got one I can sell you. Really? Great. Four. Ela falou uma palavrinha que eu ainda não citei hoje. Móveis. Em inglês a gente fala furniture. Furniture. E ela falou assim, we don't have... Como que é a frase? Você consegue voltar essa três? Ou sacaneei você? Não precisa. Depois a gente toca tudo. We don't have much furniture in our house. A gente não tem muitos móveis na nossa casa. E furniture é uma palavrinha que a gente não conta em inglês. A gente considera como uncountable. A gente não fala one furniture, two furnitures. A gente fala a piece of furniture, se a gente quiser contar. Por isso que ela fala, we don't have much furniture in our house. Nós não temos muito móveis assim na nossa casa. We need to buy a sofa. E aí a pessoa oferece. Eu tenho um sofá para te dar. Ela fala assim, oh, really? E ela fica feliz com essa ajuda que essa pessoa vai dar. Então, three, letter A, letra A, porque não tem móveis ainda na casa dela. Let's go. Four. Four. The bathroom is very small. There's just a shower and a toilet. You can come and take a bath at my place anytime. Thanks, I probably will. Four. My bathroom is very small. There is only a shower and a toilet. Então, ela falou que é muito pequenininho o banheiro dela, o lugar dela lá. Só tem um chuveiro. Shower and the toilet. Então, number four, a gente vai colocar A, que é o menorzinho, porque o outro tem uma banheira linda, né? Então, four A. Nós vamos tocar mais uma vez todos eles para vocês checarem e treinarem mais uma vez. Let's go. One. Does the kitchen have everything you need, like a stove and a refrigerator? There's a stove, but not a refrigerator. I need to buy one. Two. You don't have a bed in your bedroom? Well, I have a TV, but for now, I only have a mattress on the floor. Really? Three. We don't have much furniture yet. We don't even have a sofa in the living room. Hey, I've got one I can sell you. Really? Great. Four. The bathroom is very small. There's just a shower and a toilet. You can come and take a bath at my place anytime. Thanks. I probably will. Great. Good job. Good exercise. Não é um exercício maravilhoso? Então, a gente aprendeu o vocabulário e colocou em uso tudo isso. Inclusive, treinando a parte de listening. Arrasaram, hein? Mas a nossa aula continua aqui. Quando você vai comprar o imóvel, né? O que você considera? Então, eu trago mais alguns vocabulários. Então, vocês vão pensar aí na dream house, a casa dos sonhos. O que vocês acham importante ao decidir ter um imóvel? Which aspects would be important for you while buying or building your dream house? Então, quais aspectos você considera importante se você for comprar ou construir a casa dos sonhos? Só para a gente contextualizar aí, para aprender esse vocabulário. Trago aqui duas listas, hein? Qualities and location. Então, algumas qualidades e localização desse imóvel que você considera dos seus sonhos. Ai, o meu imóvel tem que ter um quintal maravilhoso. Beautiful yard. E é isso que eu quero numa casa. Eu quero um quintal, gente. Eu quero olhar o sol, tomar um cafezinho olhando o sol. Então, beautiful yard. Tem que ser uma casa grande. Big size. Big size. É um tamanho grande. Ah, quartos pequenos. Cômodos pequenos. Small rooms. Small rooms. Cômodos confortáveis. Cozy rooms. Cozy rooms. Um andar somente. Um andar somente. One floor. One floor. Piscina. Pool. Swimming pool. Pool. Charmoso. O lugar tem que ser charmoso. Charming. Charming. Moderno. Modern. Modern. Ah, com vizinhos legais. Nice neighbors. Nice neighbors. Sobre a localização. Tem que ser perto de um lugar de água. Near water. Porque às vezes tem rios, lagos, enfim, né? Eu quero que seja perto de água. Near water. Perto do mar. Hum, tipo na praia. At the seaside. Seaside. No centro da cidade. In the city center. In the city center. No interior. In the country. In the country. Nas montanhas. In the mountains. Perto de um lago. Near a lake. Near a lake. Em uma ilha. Olha o nível de exigência aí, hein? On an island. Island. A gente não pronuncia o S, tá bom? On an island. Muito bem. Então, aqui vários vocabulários pra vocês escolherem aquilo que faz sentido pra vocês. Não precisa saber tudo. Então, você vai ticar o que é importante pra você. E aí você consegue responder as perguntinhas do final da nossa aula. Então, a pergunta é Como é a sua casa dos sonhos? What's your dream house? What's your dream house? Aí você fala assim A minha casa dos sonhos precisa ter, deve ter My dream house must Eu errei aí a ordem. A minha casa dos sonhos deve ser My dream house must be Must be Beautiful Must be Big Must be Charming Modern Must be Near a lake Tá? E você vai selecionando o que é importante pra você. O que precisa ter? My dream house Must have Must have A beautiful yard Must have A pool Must have Nice neighbors Must have Cozy rooms Tá? Então, você vai usando tudo aí pra descrever. E aí, você pode descrever o lugar onde você mora. Can you describe your house or your apartment? I live in a house In my house, there are two bedrooms A huge kitchen A very comfortable living room A nice backyard with a pool Sei lá, vai aí descrevendo a sua casa ou apartamento com todo o vocabulário que você aprendeu comigo nesta aula de hoje. Olha lá, Luzia My dream house must be comfortable And must have Continua aí Ana Felipe Must have cozy rooms Very nice neighbors In the city center And near the subway station It's very important My dream house must be charming And must have a beautiful yard And nice neighbors Ai, gente, olha lá Jerry Must be modern Very comfortable And its location Close to the beach Aê, gente Maria da Glória I'm still looking for my dream house Eu ainda estou procurando a minha casa dos sonhos A Yuka must be one floor in the mountains Arrasaram Quero saber de vocês Vocês gostaram da aula de hoje? Gostaram ou amaram? Porque eu amei esse tema E adorei também as atividades que fizemos juntos aqui Essa aula, Selly Falou que chegou agora e perdeu Ela fica gravada, fica salva aqui no canal do YouTube Você pode assistir de novo Tá? E essa aula tem um material lindo Que acompanha Pra você receber os materiais É só entrar nos grupos de WhatsApp Tá? O link fica sempre embaixo do vídeo aqui Ou aí nos comentários A gente também compartilha com vocês E tem o QR Code também A gente está muito evoluído Aqui na tela É só você abrir a câmera do seu celular Apontar pro QR Code E pronto Você já vai pro WhatsApp Amei a aula Maria das Graças Thank you So amazing Very important class Aí, gente Inclusive Eu vou tirar uma foto agora E vou postar no Instagram Do Inglês com a Ligia E eu adoraria que vocês fossem lá E escrevessem o que vocês mais gostaram Da aula de hoje Tá? Esse feedback de vocês é muito importante pra mim Aproveitem, curtam Compartilhem E tragam mais pessoas Pra estarem ao vivo aqui Toda quarta-feira Às 16 horas A gente tem essa super aula de inglês aqui The best English classes I love it very much My dream house must have a beautiful yard Aí, Maria José Amazing class Thank you, Cariciele Muito bem Tô esperando as curtidas aí De todo mundo, hein Curtam essa live E olha Vão lá no Instagram Do Inglês com a Ligia Comentar na foto Que eu vou postar agora Tá bom? Eu amei Sônia You're the best PDF Tá nos grupos do WhatsApp Entra nos grupos A gente vai compartilhar mais uma vez Tá bom? Amazing Very good Thank you so much Bom, gente E eu tenho uma frase pra concluir Acho que tem uma última tela É uma frasezinha de emoção Cadê aqui a frase? Que eu não enxergo Tá bem pequenininha aí Home isn't a place It's a feeling Então, home Home não é um lugar É um sentimento Então, eu espero que vocês se sintam muito bem No lar de vocês, né? E lembrem, vocês são os responsáveis também Pelo lar, né? Pela qualidade da vida que vocês têm Então, cada um tem uma responsabilidade Então, faça o seu melhor Que, olha O universo devolve sempre Eu sempre acredito nisso Então, quanto mais você dá Mais você recebe E olha Se você está começando inglês Se essa aula foi muito desafiadora pra você Sinta-se feliz Porque você tem algo novo pra aprender E você está aqui no lugar certo pra isso Quero falar inglês? Pisa onde eu piso Toda quarta-feira, às 16 horas Eu vejo vocês aqui ao vivo no canal Ok? Thank you very much for coming You're so special I hope to see you again next week Espero ver vocês novamente na próxima semana Thank you for coming And see you next week Bye-bye Take care I started studying English in 2015 In a traditional course I made three years there And I stopped in 2018 Because I moved to another city To do a flight attendants course When I came back I decided Don't do again Because it was too expensive And seven years is too much time What I learned in three years I saw here in three months Porque eu achava que eu ia demorar anos pra aprender E eu acabei aprendendo muito rápido Isso foi o que mais me chama a atenção Por causa de que Tem um problema pra desperdiçar Como eu disse Eu me formei comissária de bordo Então pra trabalhar na empresa que eu quero O inglês é obrigatório Não é mais considerado um adicional No seu currículo em inglês Porque já é algo base É a mesma coisa que você já sabe O português é o mínimo E aí E aí E aí